Análise política dos acontecimentos da semana com o cientista político Humberto Dantas. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, suponhamos que eu fosse adepto, eu não sou, tá? Que eu fosse adepto do naturismo. Também não tenho nada contra quem seja. E por conta disso, por conta da minha liberdade de expressão, percebe Ana? Na minha liberdade de expressão, eu circulasse aqui para os quarteirões dos arredores da minha casa, fosse para as faculdades em que eu leciono, aparecesse nos cursos que eu dou, aqui na Rede Vida e tal. Nul. E ao ser chamado a atenção de que eu não posso fazer isso, eu simplesmente esbravejasse no limite da minha insanidade, dizendo que isso é perseguição e que eu estou sendo afrontado na minha liberdade de expressão. Eu estou querendo puxar um exemplo bem exagerado, Ana, para que as pessoas entendam de uma vez por todas que toda liberdade tem um limite. Então, suponhamos, Ana, que eu seja um crítico da justiça pelo superativismo que o STF tem na execução de políticas públicas, na legislação e no seu papel efetivo de justiça. Eu posso fazer isso? Mas é claro que eu posso, Ana, é claro que eu posso. Eu posso dizer, por exemplo, que os ministros do STF transformam responsabilidades excessivas e gigantescas que tem diante do Estado brasileiro em muita convicção, em interpretações, por vezes, unilaterais da lei, que eles geram instabilidade institucional no país, que eles deveriam ser um pouco mais cuidadosos com o excesso de aparições que fazem no universo público, que eles deveriam se manifestar nos altos, porque o contrário disso afronta a lógica constitucional. Percebe, Ana? São críticas construtivas, são reflexões, são debates. O que eu não posso, o que eu não posso é dizer, fecha o STF, prende-me, ministro, como se eu fosse um maluco. Isso não é liberdade de expressão, isso extrapola a lei. O mais que eu posso fazer disso é desenhar, porque tem muita gente no universo político que não entendeu até agora, Ana. Estão percebendo? Inclusive, Ana, eu posso dizer, olha, eu acho o naturismo bonito, mas eu não posso praticar aqui. É nesse limite que a gente anda. Mas, bom, tem gente que a gente precisa explicar que a Terra é redonda e não quadrada ou chata. Avança, democracia. Tá difícil, avança.